Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose e hoje, gente, eu vou pintar esse risco aqui. Olha só que risco lindo, gente. É um urso, um ursinho sentado em cima de três abóboras. Uma aqui, ó, outra aqui e essa aqui. Aí tem as casinhas. Esse risco é bem grande, gente, como vocês estão vendo. E eu vou dividir ele em três ou quatro partes, porque tem que pintar devagar, né? Então, e como ele é muito grande, se eu for pintar ele em dois vídeos, dividir em dois aqui, no meu caso, vai ficar muito longo, entendeu? Então, eu vou tentar fazer em três, tá bom? Eu vou começar por essa casinha aqui, ó. Vou pegar o clareador. Gente, eu vou tentar trabalhar essa casa aqui só com duas cores. É o verde oliva e o cinza pra portinha, tá? Aqui no meio, não vou passar muito nos cantos não, porque eu quero os cantos mais escuros, entendeu? Então, só que no meio mesmo eu vou deixar ele mais claro. Aí eu vou passar o verde oliva. Vou pegar o pincel aqui. Deixa eu fazer aqui também, já. Eu tava numa dúvida cruel, gente, pra pintar esse risco. Não sabia que cor pintar. Assim que cor combinar, entendeu? Mas vamos lá. Verde oliva aqui, ó. Esse tecido, gente, é da Estilotex, tá? O tecido é muito gostoso de pintar, de trabalhar com ele. Ó, tá vendo? Eu sou apaixonada por verde, gente. Eu amo todas as cores. Mas o verde chama demais a minha atenção. Esse pincel tá... Tá legal. Pintar com calma, viu, gente? Eu não vou pintar correndo de jeito nenhum. Eu vou pintar, por isso que eu vou fazer três vídeos, porque eu não tô... Não vou pintar correndo, não, de jeito nenhum mesmo. Eu quero que fique bem bonito o meu risco. Parece que eu tô com medo de passar tinta, né, gente? Ó, tá vendo? É esse efeito que eu quero, ó. Entendeu? Eu quero deixar ele mais escuro nos cantos e mais claro no meio. Tá chovendo aqui, gente. São Paulo hoje tá friozinho, gostoso pra ficar em casa. Mais tarde eu vou na feira. Comprar umas frutas, gente, que eu estou... Comecei a minha... A minha reeducação alimentar, graças a Deus. Já tô começando a ver a diferença. Hoje é o meu quarto dia. E eu estou muito feliz. Porque eu já posso ver resultado. Não me pesei ainda. E nem vou me pesar também. Vou me pesar só daqui a 30 dias. Estou com... Estava com 71 quilos. Deus me livre, guarde. Sofrendo, gente. Muito, 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 muito. Mas isso é um assunto pra um... Isso é um assunto pra um vídeo longo, viu? Depois eu vou contar pra vocês. Ó, gente. Aí esse efeito aqui que eu quero, tá vendo? Vai ficar bonita a nossa casa. Agora aqui, ó. Vou pegar o clareador aqui, gente. Aqui é só clareador, ó, gente. O pincel sujo do verde oliva, tá? É exatamente esse efeito que eu quero. Esse pano, gente, eu tô pintando pro meu fogão. Esse daqui eu não vou vender. Eu nunca paro pra fazer nada assim de especial pra minha casa, gente. Sabe? Parar pra... Falar esse trabalhinho aqui eu vou fazer pra mim. É muito difícil fazer isso. Eu tenho umas coisas aí que eu fiz, mas é bem raro fazer. Mas esse aqui é pro meu fogãozinho. A tinta corre bem nesse tecido, gente. É bem bom. Só tá botar... Até por causa da dobra do tecido. Tá fazendo balançar tudo aqui. Casinho de passarinho, né, gente? Essa daqui. Muito fofinha ela. Eu amo esses temas, gente. Tema da roça. Acho tão bonito. Olha que linda que tá, gente. Tá mais bonito do que o que eu imaginei. Do que eu me programei pra fazer, sabe? Tô gostando. Espero que vocês também, né, gente? Olha que linda, gente. Amei. Amei, 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 amei. Vai ficar bem rústico assim mesmo, tá, gente? Não vou ficar alisando demais, não, tá? É isso. É assim mesmo que eu quero. Agora aqui, eu vou fazer cinza, tá? A cor cinza. Tampar aqui o verdinho. Aqui é cinza e aqui também é cinza. Eu tô com dois tons de cinza aqui. São os únicos que eu tenho também, né? Eu tenho o cinza, o cinza e o cinza lunar. Eu vou fazer... E agora? Eis a questão. Vou passar esse cinza aqui. Se eu não gostar, eu... Eu passo uma outra cor. O outro cinza. É... Deixa eu ver o clareto aqui. E... Gostei, gente. Gostei. Vou realçar aqui, ó. Tá ouvindo, gente? A chuva cair? Aqui, gente, eu vou passar o seguinte. Um pouquinho... De marfim. Pra dar uma luzinha aqui na... Na porta. Peguei muita. Assim, ó. Não é branco, tá? É marfim. Pronto, meus amores. A meia portinha. Deixa eu tampar esse cinza. Isso aqui... Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu não sei que cor eu faço isso aqui. Acho que eu vou fazer da mesma cor, porque senão vai ficar muito coisado. Um pouquinho assim, ó. Do marfim. Um pouquinho... 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 Ó, ficou bonito, né, gente? Gostei de colocar a mesma cor, ficou melhor. Amei, gente. Vou colocar mais uma pontinha de luz aqui, ó. Dar uma realçada aqui nessa luzinha. Ó, ficou bom, né, gente? Agora eu vou pintar o telhado. Cadê o cinza? Tá aqui. Gente, esse telhado eu vou querer pintar da cor púrpura. Esse púrpura aqui tá acabando já, tá acabado. Vou deixar um borcadinho aqui, mas eu tenho um cheinho aqui, novinho da silva. Vamos para o telhado. Clareador no meio, eu quero mais clarinho no meio. Acho que vai ficar bem bonito, gente. Eu amo telhado vermelho. Passo aqui, ó, a dona púrpura. E aí E aí E aí E aí E aí Vou escurecer essas bordas depois. Vou tirar as marcas, ó, gente. Vou jogar para o meio. É assim mesmo que eu quero, tá, gente? Agora aqui, ó, aqui eu vou passar ela pura. Depois eu vou escurecer um pouco mais aqui. Gostei desse verde com vermelho, viu? Gostei. Eu pensei, gente, em fazer essa casinha verdinho claro com telhado verde escuro. Mas, para não ficar tudo verde, mas ia ficar linda também, viu? Aí eu resolvi fazer telhadinho vermelho. Se essa porta fosse vermelha também ia ficar bonita, né, gente? Ia ficar bonita, mas agora já foi, né? Vou mexer, não. Vou escurecer. Ó, gente, tô escurecendo aqui com o vinho, ó. Aqui, ó. Também. E aí 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 Amém. Olha, gente, que fofura que ficou. Eu gostei, gente, da nossa casinha. Muito fofinha. Agora, agora tem essa daqui. Eu vou pintar os pássaros agora, tá bom? Vou tampar aqui a tinta pra não ficar... Pra não ressecar. Eu tô com a janela aberta aqui, gente, tá entrando vento. Vou dar só uma... Uma retocadinha aqui nesse verde, ó. Esse verde assim, gente, deixou bem rústico, né? Agora, é isso mesmo que eu queria. E aí, ó. 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 Nossa, que lindo. Amei. Eu amo rústico demais. Parece que aqui tá meio tortinho, gente. Tô uma ajustada aqui assim, ó. Ficou certo agora. E aí, ó. Ó, gente. Essas manchas aqui, ó. Ela é... Eu que quero assim, tá? Que eu quero bem rústico. É uma casa de passarinho, entendeu? E eu quero bem... Bem assim mesmo. Tá? Manchado mesmo. Bem manchadinho. Agora... Agora vamos para os pássaros. Pincel menor, bem menor. Fazer o bico. Prontinho. Prontinho. É... Eu vou passar... Passar um pouco de mafinho aqui, ó. Ah, meu Deus. Ele é tão pequenininho. Aí, agora eu vou vir com o amarelo ou ouro. E aí, agora eu vou vir com o amarelo ouro. Então... É... 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 Agora eu vou pegar um pouquinho do siena, gente, pra sombrear ele, tá? Vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui. 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 Gente, esse azul é maravilhoso. Olha isso. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui. Aqui, ó. Tô passando azul em cima do amarelo pra ficar meio esverdeado. Ó, tá vendo? O peitinho dele. Vou puxar aqui. E aí, ó. Ai, que fofo. Ai, que fofo. que azul, ó. Que azul, ó. Mara, maravilhoso. 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 Voltei, ó. Voltei, ó. E eu vou fazer essa daqui, ó. E eu vou fazer essa daqui com o verde soft, tá? Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Vou usar essa daqui com o verde pistache e uma pontinha do verde oliva. Tá? Aqui eu quero bem clarinho, tá? Passa aqui também, ó. Verde soft, gente. Muito linda essa cor, olha. Acho lindinho. Agora, o verde pistache. Nem lavei o pincel, tá, gente? Nossa, gente, meu marido tá dormindo lá no sofá. Tão ouvindo ele? Ó, tá ouvindo a respiração dele? Tá olando. Tchau, tchau.